Eu não sabia nada, né, e por não saber nada, ele, como professor, ele me deu todas as dicas, as coordenadas, então, eu sei bem pouquinho, mas um pouquinho que eu sei, eu tô contente. E pra quem quer aprender também do zero, eu tenho um curso apaixonado por acordeon, é o professor Rafael Banasa, e vai aí a minha dica, um abraço a todos que gostam da parte da música, então, vou tentar fazer uma painha aqui, o que eu aprenderá no curso dos barcos, se eu errar, vocês podem me corrigir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho